Uma moça, vou ver se ela quer comprar alguma coisa. Moça, você pode comprar um ioiô pra me ajudar, por favor? Claro, garotinha. Quanto que custa? Moça, um é três, dois é cinco. Vou comprar sim, moça. Moça, eu não acredito que você parou pra comprar ioiô dessa garotinha aí. Você não tá vendo que ela vai comprar drogas? Não, moça, não é pra comprar drogas, não. É por causa que minha família tá passando muita fome. Eu tenho uma irmãzinha pequenininha e ela não tá tomando leite. Nossa, moça, você não pode falar isso. Eu vou comprar sim. Moça, se você comprar algum ioiô dessa garota, eu vou cancelar a corrida. Você vai ganhar só uma estrela e você vai perder uma fortuna, porque a minha viagem é muito longa. Moça, não tem problema. Eu prefiro perder uma grande quantia de dinheiro do que deixar de ajudar uma criança dessa. Ah, é assim, é? Então tá bom. Tchau. Olha, eu só consegui fazer isso hoje por corrida, mas você pode ficar com ele, tá? Moça, não precisa me dar o seu dinheiro todo. Você tá precisando também. E o ioiô só custa três reais. Não tem problema, garotinha. Eu faço outras corridas e ganho mais. Pode levar o dinheiro. Crianças, tem que brincar e estudar. Tchau, vai com Deus. Sério, moça, muito obrigada. Eu vou pra casa e vou contar tudo pra minha mãe. Ela vai ficar super feliz. Tchau, que papai do céu te abençoe. Pessoal, vocês também concordam que criança tem que brincar e estudar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.